Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Túlio, eu sou professor de Educação Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre os jogos teatrais. Sejam bem-vindos a mais um ano letivo, principalmente aqui na TV Eduquipoju. O objetivo da nossa aula de hoje é compreender os jogos teatrais respeitando os sentidos e significados que eles têm, que eles possuem para as diversas sociedades, para os diversos sistemas sociais e as faixas etárias também que a gente comumente vai encontrar no nosso cotidiano. Mas para que a gente possa entender necessariamente os jogos teatrais a gente precisa iniciar compreendendo um pouquinho sobre o que é jogo. O jogo é uma atividade física e mental que favorece a socialização, ou seja, vai promover a amizade, o coleguismo e ele vai ser realizado obedecendo uma sequência de regras que foram estipuladas e que foram combinadas previamente. Essas regras visam um determinado objetivo, elas têm um determinado foco para ocorrer. O jogo é uma forma natural, pode ocorrer em grupo ou pode ocorrer coletivamente através de atividades espontâneas, atividade sadia, atividade criativa e principalmente na questão da dinâmica, a questão da socialização da dinâmica em grupo. O jogo vai propiciar então aos seus participantes um envolvimento e claro, ele vai trazer uma liberdade não só de experiência pessoal, mas também uma liberdade de criatividade, uma liberdade de movimento. O jogo vai trazer um contexto muito amplo para o desenvolvimento das habilidades e dos talentos daqueles que praticam. E agora, falando especificamente dos jogos teatrais, que é o tema dessa nossa unidade, o que é jogo teatral? O jogo teatral vai trazer a designação dos jogos de improvisação, de desenvolvimento, para fins principalmente de preparação de atores profissionais, isso no contexto onde eles foram criados, quando eles surgiram, também para a preparação de novos atores, isso na dinâmica do teatro e claro, ele também vai surgir, vai se apresentar dentro dos ambientes escolares como uma atividade que vai ocorrer de improvisação e de prática de desenvolvimento corporal. Os jogos teatrais, eles vão trazer várias técnicas, eles vão ser construídos por meio de várias técnicas. Dentre elas, nós temos a improvisação, a mímica, a pantomima, a imitação, as atividades expressivas e o roleplay game, o RPG, que são jogos de dramatização. Bom, nós vamos nas nossas próximas aulas estudar um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas, conhecer um pouquinho sobre cada uma delas e nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre cada uma. Mas antes da gente finalizar, eu quero que vocês agora peguem os seus telefones, seu celular, celular do seu pai, do seu irmão, sua irmã, sua mãe, sua avó, quem estiver aí na sua casa, coloque agora em direção a esse QR Code que vocês estão vendo aí na tela, tá ok? Eu quero que você faça a leitura desse QR Code, que nele vai estar a atividade, o exercício de fixação da aula de hoje. Vocês respondem a atividade no caderno e a gente corrige juntos na nossa próxima aula. Tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!